Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o assunto desse vídeo aqui é a Copa Verde. Copa Verde que acabou esses dias, né? Mas a próxima edição, a de 2023, já tem data para começar. E a grande novidade será que a competição, diferente dos últimos anos, ela volta a ser disputada no primeiro semestre. Ela vai ser disputada ali em paralelo com os campeonatos estaduais e também com a Copa do Nordeste. E a bola começa a rolar em 18 de fevereiro e o campeão vai ser conhecido no dia 3 de maio, né? 3 de maio é a data do jogo de volta da final. E essa mudança para o primeiro semestre é a única grande novidade para a edição de 2023 da Copa do Nordeste que manteve aí o seu formato de disputa. Serão 24 equipes se enfrentando em sistema de mata-mata, sendo que na primeira fase, as 16 equipes com o menor ranking, né, dentre as 24, se enfrentam já numa primeira fase, em jogo único, com o mando de campo da equipe que tiver melhor ranqueada. As 8 equipes que avançarem vão enfrentar na segunda fase as 8 melhores ranqueadas que ficaram de chapéu, que folgaram na primeira fase, também em partida única. Aí a partir da terceira fase, que já é a fase de quartas de final, os duelos serão disputados em ida e volta. Lembrando que nas duas primeiras fases, em caso de empate nos 90 minutos, né, vão ter aí disputa de pênaltis, não há prorrogação. Se empatar, vai para os pênaltis. E a partir da terceira fase, quando haverão jogos de ida e volta, também não tem vantagem para ninguém, também não tem critério de gol fora. Em caso de dois empates ou uma vitória para cada lado com a mesma diferença de gols, também haverá decisão por pênaltis. Assim como foi a última final entre Paesandu e Vila Nova, que o Paesandu acabou sendo campeão, ou melhor, tricampeão, né? Lembrando que o campeão da Copa Verde garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte. Então, se a CBF não mudar o critério, o campeão da Copa Verde de 2023 já entra direto na terceira fase da Copa do Brasil de 2024. Então, vou passar para vocês aqui os jogos da primeira fase e também já o chaveamento da segunda fase. Lembrando que ainda não há datas e horários definidos, né? Só tem aí uma tabela básica que eu vou passar para vocês a partir de agora. Colocando aqui na tela, então, o site da CBF, e na primeira fase aí nós vamos ter o Maitá do Acre jogando contra a equipe do Trem do Amapá. Quem passar desse duelo vai ser adversário do Remo na próxima fase, né? E como o Maitá tem melhor ranking do que o Trem do Amapá, o jogo vai ser, então, o comando da equipe acriana. Falando em times do Acre, nós vamos ter aí um duelo entre equipes do Acre na primeira fase. O Atlético vai jogar contra a equipe do São Francisco. Quem passar desse duelo vai jogar na segunda fase contra o São Raimundo de Roraima. Depois, teremos aí o confronto entre Castanhal do Pará e Real Ariquemes de Rondônia. Quem avançar desse jogo encara na próxima fase o Paysandu, né? Podemos aí ter, então, um duelo paraense nessa segunda fase da Copa Verde. E fechando aqui a perna, né, o lado norte da Copa Verde, vamos ter o Rio Branco do Acre jogando contra o Princesa do Solimões, do Amazonas. Quem passar encara o Manaus na próxima fase. Ou seja, podemos ter aí um duelo amazonense na segunda fase da Copa Verde. Agora vamos para a outra perna, né? Para a perna onde tem os times da região centro-oeste e também do Espírito Santo. E um dos confrontos vai ser entre o União do Mato Grosso contra o Real Noroeste do Espírito Santo. Quem passar desse duelo vai jogar na próxima fase contra o Goiás, né? O Goiás aí que abriu mão de disputar a última edição volta a jogar a Copa Verde. Aliás, até agora não houve desistência, né? Todo mundo aí topou disputar a Copa Verde desse ano. O Tocantinópolis, do Tocantins, vai jogar contra o Operário do Mato Grosso do Sul. Quem passar vai encarar o Brasiliense, o Brasiliense que foi campeão da edição de 2020. O Ceilândia, do Distrito Federal, vai encarar o Rio Branco do Espírito Santo, né? O outro Rio Branco aí na competição. E quem passar vai encarar a equipe do Cuiabá. E por fim, o Luverdense, do Mato Grosso, vai jogar contra o Interporto do Tocantins. Quem avançar, jogará na segunda fase contra a equipe do Vila Nova. O Vila Nova aí que esteve presente nas duas últimas finais, né? E acabou aí sendo derrotado nas duas finais que fez contra Remo e Paysandu, respectivamente. Ambas nos pênaltis, né? Então, esses aqui são jogos da Copa Verde. Mantei o formato. Dessa vez, diferente do que foi na edição anterior, quando a primeira fase teve apenas um jogo, né? Por conta aí das desistências, ninguém desistiu. Então, a competição aí já tá agendada pra começar no mês de fevereiro, ali pertinho do Carnaval. Bom, pessoal, as informações, então, que eu tinha pra trazer pra vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não tá inscrito, se inscreva aqui no canal. E deixa aqui nos comentários aí a opinião de vocês a respeito dessa mudança pro primeiro semestre pra ser disputada a Copa Verde, né? Essa mudança no calendário da Copa Verde. Vocês curtiram? Gostaram? Agora, deixa aqui, então, nos comentários a opinião de vocês pra gente ir trocando uma ideia. Lembrando, se você ainda não tá inscrito, se inscreva aqui no canal, porque nós vamos ter aí vídeos diários, né? Pra falar de Copa Verde, Copa do Nordeste. Inclusive, já tem vídeo aqui pra falar da Copa do Nordeste. Vamos falar aí de Copa São Paulo, né? A partir de janeiro vai ter vídeos diários pra falar sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Estaduais, ainda na última semana do ano, vai começar a sair vídeo falando dos campeonatos estaduais. Então, se você não tá inscrito, se inscreva pra participar também das nossas lives. das lives que vão voltar no mês de janeiro. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí